Carro Menezes, agora aqui na Nissan Baricuia Seminovos, afinal de contas, você quer. E nesta semana, você vai levar para a sua garagem um seminovo de qualidade com preço lá embaixo. Bom dia, Eduardo! É isso aí, Fábio. Bom dia a todos. Preço lá embaixo, carro de procedência, garantia, manual, chave zero. E ainda carros com preço abaixo da tabela FIP, você não encontra lugar nenhum. Vem pra cá, que aqui é o lugar certo. O melhor negócio da cidade está aqui. Estou te esperando, hein? Vem pra Nissan Baricuia Seminovos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho pra você, aqui na Nissan Baricuia Seminovos, esta Toyota Hilux é uma 4x4. Esta é uma turma intercoleiro, o ano dela 2010 é completassa por R$ 84.900. Eu disse R$ 84.900. Agora, olha só este EcoSport. É uma Freestyle 1.6 2013. É completassa por R$ 43.900. Apenas R$ 43.900. Eu estou aqui na Nissan Baricuia Seminovos, que tem pra você as melhores ofertas. Olha só esta aí, uma da ix35. Esta é uma 2.0. Câmbio automático, bancos em couro. O ano é 2015, por R$ 69.900. Apenas R$ 69.900. Agora, olha só esta aqui, é Sorrento. É uma ix 3.5v6. Esta é 2012. Bancos em couro, teto solar, capacidade para 7 lugares. Tabela FIP, R$ 74.000. A FIP é R$ 74.000. Aqui na Nissan Baricuia Seminovos, só R$ 67.900. Eu disse, apenas R$ 67.900. Então, manda agora o WhatsApp que está na sua tela. Este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Nissan Baricuia Seminovos. Mais uma super oferta. Nissan March. Este é o modelo S 1.0, com apenas 7 mil quilômetros rodados. Está impecável. É praticamente zero. O ano é 2017, por R$ 35.900. Apenas R$ 35.900. Não dá para perder esta oferta. Agora, olha só este Fox. É um iMotion. É um trem de 1.0 completo. R$ 2.011, por R$ 26.900. Apenas R$ 26.900. Agora, para fechar as ofertas da Nissan Baricuia Seminovos, nós preparamos para você este Nissan Kicks 1.6. É modelo SL 2018. Este, presta atenção, é um zero emplacado. Câmbio automático, vai com o Zaincouro. Vale a pena você vir conferir. Por R$ 92.900. Só R$ 92.900. Eduardo, este veículo é um zero emplacado, com preço lá embaixo. É isso aí, Kicks exclusivo, só aqui na Nissan Nissan Kicks Baricuia. Corra para cá, não perca a sua oportunidade. Carro zero emplacado, garantido em três anos. Vem para cá. Esta semana estamos com taxas exclusivas do crédito de Nissan. Então, vem para cá que o crédito aprova na hora. E o melhor negociação está aqui. Corra e vem para cá, hein? Quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então, vem para cá! E aí Legenda Adriana Zanotto